Pessoal, obrigado por assinar o nosso canal no Youtube Meu nome é Fábio Jacilk E mais um vídeo 4K da cidade de Aracaju Pra vocês matarem a saudade Olha só Aracaju como está linda Linda, 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 linda Aqui a nossa querida avenida aqui da Rua da Frente Avenida Ivo do Prado Passando os ônibus a nossa capital E aqui pessoal, o Rio Sergipe Tranquiliza, mata a saudade do Rio Sergipe A visão na ponte Realmente muito bonito Vamos dar uma caminhada aqui Aracaju pra vocês em 4K Aqui a balaustrada Balaustrada é esse murinho aqui ao redor do Rio Sergipe Tá matando a saudade aqui de Aracaju né pessoal Olha a visão aqui do Rio, que lindo Aquele barco que ficava do outro lado da Atalaia Nova Já terminaram de desmontar ele Já está desmontado Está Uma beleza a nossa cidade de Aracaju Aqui na avenida Ivo do Prado Tem saudade, estamos aqui em frente ao Senac E aí gente Vamos caminhando comigo Batando a saudade de Aracaju Em 4K Um cheiro maravilhoso De Aracaju Do Rio Sergipe Diferente da 13 de Julho né gente Aqui já É um rio né Muito bacana E acompanha que depois nós vamos fazer as imagens Dos monumentos aqui Vamos finalizando aqui Vamos atravessar aqui logo As ruas de Ará Aí Votou Prado Museu ali à frente Aqui o pessoal Já desbargadou Saudade né gente Aracaju Vamos atravessar logo aqui Eita Aracaju linda Lindo 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 né Logo ali à Praça da Bandeira Logo lá na frente Lá no final dessa avenida E aí ó Pra matar um pouco a saudade Né Pra matar um pouco dessa saudade de Aracaju Obrigado por acompanhar Continue Assistindo os vídeos De Fábio Jacilque Desculpe Desculpe a maneira De matar a cidade Eu amo demais Imaginem mais Aracaju em 4K Só aqui No canal Fábio Jacilque Valeu Tchau 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 Tchau